Beleza pessoal, vou ser bem rápido nesse tutorial aqui, porque eu quebrei a cabeça para tentar entender a lógica disso aqui Então primeiro vou uma breve explicação, depois eu vou para ensinar vocês a fazer Primeira coisa, eu já falo que eu olhei em dois tutoriais, em um dos dois explicou isso, então eu prefiro explicar, mostrar para vocês, para vocês entenderem a mesma lógica que eu entendi Vou mostrar aqui a vocês, mostrar a situação Aqui eu estou com um caminhão, ele está sem a roda Normalmente o que você faz para poder colocar a roda, você simplesmente pega uma roda e coloca em um, dois dummies Eu não sei porque tem pessoas que colocam todas as rodas, não tem necessidade disso, principalmente se é a roda igual Não tem necessidade, o jogo mesmo cria essas rodas Eu já adiantei aqui, deixei preparado para fazer o tutorial aqui no esquema Então eu vou pegar essa roda, essa roda aqui, a roda RF da frente Vou jogar aqui no RF Então aqui é a roda da frente, o que o jogo automaticamente vai fazer, recriar onde tem dummy de roda Então vamos colocar aqui, vamos demonstrar Ele automaticamente criou as rodas Ele cria um por um Beleza Mas o jogo ele não tem um esquema, por exemplo, tem caminhão Pelo menos, o marido dos caminhões tem aquelas rodinhas, um duplo Como que você faria? Bom, teria que enganar o jogo, eu vou explicar mais para frente e me demonstrando Mas você tem que fazer o que? Colocar a outra roda, certo? Se você colocar a outra roda, para você seguir essa lógica, beleza, vamos colocar a outra roda Ok, peguei essa aqui como exemplo, então eu vou suportar E vocês vão perceber uma coisa Vocês percebem que ela está aqui Mas olha aqui o detalhe Vocês perceberam que eu tinha criado ela como um espacinho no meio Mas aqui tem alguma coisa, uma outra roda no meio aqui Então por isso que não está dando E vocês percebem que ele não recria Então Porque simplesmente ele está criando ainda Tipo assim, tem um modelo ali Mas ele ainda está criando De qualquer forma Eu vou colocar os outros danos aqui Então Vocês vão ajustar aí a roda de vocês Usando o mirror quando eu faço o que vocês quiserem Mas tem que deixar nessa posição assim Um invertido desse lado E uma dessa forma assim Com isso Vocês vão pegar o que eu vou disponibilizar aí no link Que é isso aqui Como que você vai usar Para burlar o sistema do Google Eu vou pegar ele E vou colocar na roda da frente Abaixo da roda A gente ser nessa ordem Abaixo da roda Eu vou mostrar sempre a vocês Veja aí Vou mostrar agora colocando Isso aqui Em um dos lados Abaixo da roda Percebe? Percebe? Meio que separou Vamos dizer assim Ele está lendo agora os modelos Basicamente é isso aí Vocês vão Adicionar isso Ajustar com o seu pivot Isso aqui Essa bolinha aqui Vocês vão deixar Justa com o pivote Ou Qualquer lugar que vocês queiram Mas que esteja no lugar da roda E Prontinho Se vocês ajustarem com a roda Ele vai Não vai aparecer lugar nenhum Então às vezes até melhor Então basicamente é isso Vocês só vão Colocar esse negócio assim Abaixo da roda Que vão aí te ajudar com esse esquema Mas você vai ter que colocar em todas as rodas O negócio Cada uma vai ter que ter uma roda Show? Então Basicamente é isso aí que eu queria mostrar Eu vou te ajudar com essa roda